Seu Paulo aqui preparou uma armadilha, mas eu só cheguei na hora do almoço, viu? Foi inteligente, eu ia encher o curso dela de garapa de cana. Garapa de cana, pra comer pouco. Mas pelo visto, o negócio aqui... Mas ela é só irmã artista, viu? Ah, meu pai do céu. Não tem jeito de eu escapar de Juana.